O meu castelo O meu pato de heróis Sempre que não faz o mais Segue o choro para trás Quebre o espalho em perdas Das promessas que eu não posso Quem é que eu Açãs de papel Que lágrimas Rasgaram o céu E as mãos Que me estenderão ficar Com o artigo E a gente amar Sempre que não faz o mais Segue o choro para trás E a gente amar 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 Sempre que eu faço limpa Se desceu tu para mim Que nos podeu ajudar Nas promessas que eu me pôr Se desceu tu para mim Se desceu tu para mim